E agora são oito horas e dezesseis minutos e a gente está aqui em nossos estúdios com Eduardo Fagnani, ele que é professor do Instituto de Economia da Unicamp e promessa cumprida, ele prometeu que iria lançar também um livro aqui que ele acabou de fazer e ele já está aqui, não sei se dá pra ver aqui o livro, ó, Previdência, o debate desonesto de Eduardo Fagnani e este é o livro que a gente vai falar um pouco aqui no jornal Brasil Atual, inclusive num dia bastante conturbado, né? Quer dizer, a gente teve aí a Câmara dos Deputados aprovando segundo turno na noite desta terça-feira por trezentos e setenta votos a favor, cento e vinte e quatro contra e uma abstenção, o texto base da proposta da reforma da Previdência e a sessão durou cinco horas e meia e aí Fagnani, foi a toque de caixa aí, né? Essa, esse segundo turno, inicialmente queria que você comentasse, né? Como é que você viu essa sessão? É, bom dia, Marilu, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é de fato, né? É, inclusive parece que essa, essa medida toque de caixa foi turbinada e por nova edição de novas emendas parlamentares, né? Os jornais estão falando em cerca de, se eu não me engano, três bilhões, não é isso? Emendas, né? Então, infelizmente é isso que a gente assiste, né? Quer dizer, o congresso, infelizmente, grande parte do congresso não representa a sociedade. Vou pedir pra você colocar o microfone um pouquinho mais próximo, isso, deixa que a gente levanta, isso, levantar um pouquinho mais, isso, pra que tá um pouquinho baixo a sua voz, né? Bom, mas então, Fonhani, e agora, né? Qual é a expectativa em relação ao andamento da reforma da Previdência, né? Tem os destaques, né? São oito os destaques, é isso? São oito os destaques, tem ainda hoje, ainda vai ter uma votação, há ainda alguma expectativa de que alguma dessas questões remanescentes seja retirada, mas eu queria dizer o seguinte, que agora a votação vai pro Senado, são dois turnos no Senado, provavelmente isso deva se desenrolar em agosto, setembro, tá certo? Então, ainda há tempo pra resistência, há tempo pra luta, tá certo? Há tempo pra mobilização, né? Junto com senadores, são três senadores por estado, né? Acho que a sociedade pode solicitar audiências públicas nos estados, né? Discutir melhor com esses senadores, né? Então, eu acho que o jogo não acabou. Certo. Agora, Funhane, vamos falar aqui do do seu livro e a gente já tava lendo já, enfim, no começo, né? Até a sua nota, dizendo que que esse livro, né? É um ato exasperado diante da estúpida imposição de um novo retrocesso no processo civilizatório brasileiro e foi escrito em muitas horas e poucos dias e fala dessa angústia também de ver tudo que tá acontecendo e você tentando, né? Colocar tudo isso no livro que já agora é fato, já está sendo lançado e esse Previdência ou Debate dos Honestos Subsídios para a ação social e parlamentar, pontos inaceitáveis da reforma de Bolsonaro. Fala desse drama, né? De tentar colocar tudo isso no livro. Exatamente, quer dizer, eu tava ali por volta de junho e absolutamente preocupado, realmente é um ato desesperado mesmo, porque o que tá acontecendo, eu tenho dito isso já desde que o governo apresentou a sua proposta inicial, quer dizer, o objetivo não é reformar a Previdência, o objetivo é destruir a Seguridade Social, o objetivo é destruir o modelo de sociedade pactuária 88, tá certo? E a Seguridade Social, ela é o principal mecanismo de distribuição da renda no Brasil, tá certo? Tem estudos da Cepal que mostram que a educação mais a Seguridade Social, né? Que é a Previdência, a Assistência Social, a Saúde, o Seguro e Desemprego, elas fazem com que o índice de Gini, né? Que mede a desigualdade, caia 16 pontos no Brasil, tá certo? Então, a Previdência, a Seguridade Social, ela é o principal mecanismo de redistribuição da renda no Brasil, segundo os dados da Cepal e outros estudos. E o que que eles estão fazendo? Estão acabando com esse instrumento, tá certo? Quer dizer, o Brasil, segundo os estudos do Piquiti, ele é o país mais desigual do mundo, tá certo? A tributação amplia a desigualdade, né? Porque ela não taxa a renda e patrimônio, ela taxa sobre o consumo e o consumo incide em cima do pobre, porque o pobre consome. Eles estão fazendo uma reforma tributária, tá certo? Que não enfrenta a questão da regressividade, tá certo? É uma reforma que simplifica o consumo, é uma reforma tributária sobre o consumo, tá certo? Não enfrenta a desigualdade e vai destruir as fontes de financiamento da Seguridade Social. Então, nós temos um sistema tributário que amplia a desigualdade e o único mecanismo que reduz a desigualdade é a Seguridade Social, tá certo? E em nome de combater os privilégios, tá certo? Eles estão destruindo o principal mecanismo de distribuição de renda do Brasil, né? De combate à pobreza e de, 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 enfim. É, 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 essa é a razão, na verdade, que, que me levou a esse impulso de escrever esse livro, né? É um ato desesperado mesmo pra poder, é, enfrentar esse debate e, que é um debate interditado, né? É, na verdade, é, 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 o sentido de, de, de propiciar, proporcionar, subsidiar um debate mais amplo, né? Em, 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 em torno desse tema tão relevante. Um debate mais honesto, né? Já que você tá colocando aqui, até no título, né? Do livro, debate desonesto, né? Por quê? Vamos lá. Porque, como eu disse, o objetivo dessa reforma não é reformar a Previdência, certo? Destruir a Seguridade Social. Esse é um projeto, é um, é um, é um, é um projeto ideológico, né? Isso tá, isso tá sendo, é, acalentado desde 1988, tá certo? Então, e esse projeto, é, é, a partir de 2016, você teve com uma correlação de forças positivas pra, finalmente, fazer com que esse projeto triunfasse. A destruição do Pacto Social de 88. Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo isso, com a PEC dos gastos, né? Que congela os gastos não financeiros do governo por 20 anos, né? O aumento da DRU de 20 para 30%, a reforma trabalhista, tá certo? A destruição do SUS, né? Que a gente tá assistindo em marcha forçada, a destruição da educação, o fim do Fundeb, enfim, a todo um, um, um projeto que a partir de 2019 passou a avançar em marcha forçada, mas que é acalentado desde 1988, tá certo? É, então esse que é o objetivo, então agora, a reforma da Providência agora é destruir a Seguridade Social. Ora, o governo não pode dizer, o governo não pode revelar que esse é o seu objetivo, então ele tem que, ele tem que, que ocultar, tá certo? Então, como é que você oculta? Oculta fazendo um debate que não é baseado em fatos, não é baseado na realidade, tá certo? É baseado em falácias, em mitos, tá certo? Por isso que eu digo nesse livro, ou então baseado no terror, né? O terror demográfico, o terror do déficit, que o déficit vai ser explosivo em 2060, o terror econômico, sem a reforma o Brasil quebra, tá certo? Então, a verdade é essa, quer dizer, como o objetivo é ideológico, não é um objetivo, é uma mudança de um modelo de sociedade, é a ideia de implantar um projeto ultraliberal no Brasil, tá certo? Você não pode tratar as questões com a racionalidade técnica que elas exigem, né? Então, por isso, sim, que é um debate desonesto. Perfeito. Agora, Faiane, a gente tem aí um dos mais sérios ataques aos direitos sociais desde a Constituição de 88, se não for o mais sério, a reforma da Previdência, mas não houve uma mobilização social, uma mobilização popular em torno dessa questão, tanto que passou ali de madrugada em segundo turno, sem grandes protestos pelo Brasil, nem Brasília. E mesmo a oposição, a gente tem dois partidos que fecharam questão contra a reforma da Previdência, o PSB e o PDT, e tivemos muitas dissidências de deputados parlamentares votando a favor dessa reforma. Como é que você vê essa pouca mobilização popular e até a pouca mobilização da própria oposição? A gente teve ali deputados, a gente tem senadores também que historicamente são a favor da Previdência Social, mas a gente viu dissidências de partidos que fecharam questão, ou seja, algo inesperado. Como que você vê esse quadro? Bom, é um quadro... Bom, de um lado eu acho o seguinte, quer dizer, a população que não é... a população não é especialista de Previdência, é um tema que é árido, tá certo? Quer dizer, você tem... ela sofre uma lavagem cerebral, tá certo? Dos meios de comunicação, dos analistas, né? É um pensamento único que é transmitido diariamente para as pessoas, tá certo? Então, por um lado você tem isso, quer dizer, se todo mundo fala que sem a Previdência o Brasil vai quebrar, tá certo? Especialistas renomados e celebridades, tá certo? Então, por um lado você tem essa questão, que é uma questão grave do ponto de vista da democracia, né? Porque a democracia requer o contraditório. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é o seguinte, essa votação agora, tá certo? Ele colocou no primeiro dia, volta do recesso parlamentar, tá certo? O governo, o Congresso, enfim, o Rodrigo Maia é profissional, tá certo? E também foi injetado por essas emendas parlamentares que, segundo a Folha, chega a três bilhões, né? Agora, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte, eu acho que desde que o governo apresentou o seu projeto no começo de final de fevereiro, tá certo? Dezenas de especialistas do meio acadêmico, sindical, do movimento social, etc., denunciaram essa tragédia humanitária que está em curso, tá certo? Isso deu resultado, tá certo? Os parlamentares dos partidos de oposição, que são minoria, tiveram uma postura bastante intransigente com relação a essas questões, tá certo? Eu diria o seguinte, que o projeto que foi aprovado ontem, tá certo? As medidas mais indecentes, do ponto de vista da equidade, elas foram retiradas, tá certo? Ou retiradas, ou adiadas, enfim, tá claro? Então, também mostra que houve uma resistência política com base em argumentos técnicos qualificados de dezenas de especialistas, isso teve algum resultado, tá certo? Agora, vamos ver o que eu tenho, insisto, quer dizer, eu gostaria que esse livro tivesse saído antes de ontem, antes da votação de ontem, tá certo? Eu digo na última parte, quer dizer, a única razão desse livro existir é interferir no debate que vai acontecer agora em agosto e setembro, tá certo? Acho que o jogo não acabou, há tempo ainda de rever, né? Então, agora, talvez seja uma oportunidade, né, da sociedade se mobilizar mais, né, dos movimentos sociais, etc., em torno dessa questão. Quando você fala, né, Faniane, que teve essa mobilização, né, de opositores e também da academia, sindicalistas e tal, conseguiu barrar a questão da capitalização, né? Conseguiu barrar a capitalização, por enquanto, tá certo? Eles vão fazer um projeto paralelo, tá certo? Mas, por enquanto, barrou, tá certo? A capitalização seria, sem dúvida nenhuma, o principal mecanismo para destruir a seguridade social, porque você passa, a seguridade social é um pacto da solidariedade, né, e o seguro social, o regime de capitalização, você transfere para o indivíduo os riscos, tá certo? É um contrato que o indivíduo firma com um fundo de pensão, então é uma mudança radical. Isso foi barrado, tá certo? Foi barrado, outras coisas foram barradas, foram barradas, né? A destruição do benefício de prestação continuada, quer dizer, você reduziu o benefício de prestação continuada de um salário mínimo para R$ 400,00, né, a questão da aposentadoria rural, né, a questão do gatilho de idade, que existia um dispositivo que automaticamente aumentaria a idade mínima, a gente podia ter em 2030, 2032, 67 anos, que é um padrão que a Alemanha vai atingir, tá certo? Não se compara a situação socioeconômica do Brasil com a Alemanha, tá certo? Enfim, várias coisas foram mudadas, mas o que eu tenho insistido é o seguinte, o núcleo excludente da reforma permanece intacto, né, quer dizer, as medidas mais indecentes do ponto de vista da equidade foram tiradas, mas o núcleo excludente permanece. E acho que há um tempo agora, né, para a gente, para a sociedade reagir e pressionar democraticamente, né, os parlamentares, enfim. É que no caso, inclusive, o questionamento, claro que a oposição, ela fez um trabalho de resistência, que era o que cabia a ela fazer e continua fazendo, né, mas o que eu acho preocupante, foi, Anne, é o fato de nem todos os parlamentares terem votado contra a reforma da Previdência. Os parlamentares desse campo da oposição, quando a gente vê, por exemplo, do outro lado, o PSL, que os cientistas políticos mesmo dizem que é um balaio de gato, votou todo a favor da reforma da Previdência, com exceção no segundo turno do deputado Alexandre Frota, que se absteve, mas o resto votou todo a favor. E a oposição, e aí eu me questiono, foi, Anne, se a oposição não consegue, a oposição em termos parlamentares, se unir nessa questão que é tão grave, tão séria, a gente fica pensando, vai se unir em que ponto, então, contra o governo Bolsonaro? Mas eu acho que nesse caso, eu acho que houve, assim, vamos dizer assim, a maior parte dos parlamentares, quer dizer, dos partidos, eles trabalharam em conjunto. É evidente que tem algumas dissidências, né, e alguns até pela desinformação, não quero citar nomes aqui, mas eu vejo algumas pessoas dos partidos de esquerda que votaram a favor da reforma, que estão absolutamente desinformados. Mas eles também são vítimas dessa lavagem cerebral que todo mundo passa no Brasil por conta do pensamento único. E essa desinformação passa pelos parlamentares que apoiam o Bolsonaro. Se for perguntar para as pessoas, para os parlamentares, nem sabem do que se trata, não é isso? Ontem à noite, quer dizer, ontem à noite eu fiquei assistindo até a uma hora da manhã, é certo, é uma coisa inacreditável, pela salvação do Brasil, pela geração de emprego, sabe, você fica desalentado, a desinformação, né? Atitudes bem coerentes, né, tem uma parlamentar que diz, diz reiteradamente que a previdência social da forma que ela existe hoje, ela justamente aumenta a desigualdade, né, que vai de encontro ao seu argumento de que é justamente o contrário, inclusive de vários estudos, né, Foniane, de que a previdência na prática, ela tira a gente da pobreza, ela reduz a desigualdade, mas na hora de votar um destaque ali, que relativo à questão do abono, do PIS-PASEP, né, que o governo quer restringir mais, tirar pessoas disso, aí ela vota justamente a favor para que isso continue, ou seja, vota a favor da exclusão de pessoas do abono do PIS-PASEP, como se isso fosse diminuir a desigualdade, é algo meio incompreensível. É incompreensível e os verdadeiros privilegiados do Brasil ficam gargalhando, né, porque realmente eles estão absolutamente poupados, né, e agora vão ser poupados também pela reforma tributária, né, que não vai enfrentar a questão da regressividade. Eu tenho dito isso, hoje uma pessoa que ganha no Brasil R$ 360 mil por mês tem 75% da sua renda isenta de tributação, o que a gente chama de alíquota efetiva, que é a alíquota efetiva do imposto de renda, que para um trabalhador que ganha R$ 4 mil, é 27,5%, que é descontado na folha, né, nem vê o dinheiro, já é descontado na folha, para uma pessoa que ganha R$ 400 mil por mês, tá certo? A alíquota efetiva, como tem muitos descontos, muitas isenções, em média é 6%, tá certo? Nos países da OCDE, a média é 40%. A país da OCDE, que a alíquota máxima do imposto de renda é entre 50% e 60%, e no Brasil é 6%. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos combatendo os privilegiados que ganham R$ 1.300,00 em média, tá certo? Os verdadeiros privilegiados do Brasil estão gargalhando. Exato. Agora, Fagnani, no teu livro, enfim, você acabou dando nessas respostas uma pincelada mais ou menos já do que tem no seu livro, e tem um capítulo aqui, que já está no final, que é alternativas para o Brasil não quebrar sem destruir a Seguridade Social, né? A alternativa mais evidente é o crescimento da economia, quer dizer, porque a questão financeira do Estado, a questão do ajuste fiscal, você resolve de duas maneiras, ou corta a despesa, ou aumenta a receita, tá certo? Para aumentar a receita, você tem que fazer a economia crescer, tá certo? Essa que é a questão. E hoje o que você faz é, de uma forma intencional, tá certo? Não fazer nenhum estímulo fiscal nem monetário, tá certo? Que faça a economia crescer. As outras alternativas passam, tá certo? Por você distribuir a contribuição para um ajuste fiscal para as camadas de alta renda. Porque no Brasil você faz um corte. Todas as soluções passam por penalizar a camada de baixa renda. Não existe nenhuma alternativa que não passe por penalizar a camada de baixa renda. Você tem alternativa de fazer com que as camadas de mais alta renda, tá certo? O chamado andar de cima, contribua. E isso não está feito. Falei aqui agora sobre a questão da reforma tributária. Sim. Tá certo? Quer dizer, é um escândalo você fazer uma reforma tributária que não enfrente a questão da regressividade. Tá certo? Você tem a questão dos juros. Juros no Brasil. Esse é o juros no Brasil. Ah, é o juros mais baixo da história. É o juros mais baixo da história, mas mesmo assim é muito superior ao que é praticado no mundo. Tá certo? A outra questão é a seguinte. Hoje a política monetária não serve para nada. Porque a taxa de juros é 6%, mas o juros ao cartão de crédito é 400. É o spread aí. O spread. É enorme. Tá certo? Então é um programa de transferência de renda de pobre para rico do mundo. Tá certo? Tem a questão das isenções fiscais. Tem a questão que se não se combate a sonegação. Pelo contrário, você premia a sonegação com refinanciamento. Enfim. E aí não paga, né? Depois faz outro refiz. É claro. Não vai pagando. E na comissão especial, inclusive, que discutia a PEC 6, teve ali a questão da isenção da exportação do agronegócio, né? Que daria 80 bilhões ali para o governo e simplesmente se abriu mão disso para continuar ali onerando as classes mais pobres. Pois é, desde 1997, o agronegócio exportador não contribui para a previdência rural. Tá certo? Então, tinha lá uma emenda para acabar com essa isenção. E na última hora, às duas horas da manhã, conseguiram manter essa isenção, o que daria um acréscimo de receita de 84 bilhões em 10 anos. Mas vi ontem lá na Câmara que o deputado disse que esse ato foi comemorado nos grandes restaurantes de Brasília com garrafas de champanhe. Tá certo? Eu vi isso lá. Tá certo? Enfim, o agronegócio tem um peso importantíssimo no PIB brasileiro, nas exportações brasileiras. E se você for ver a contribuição do ITR, Imposto Territorial Rural, no total de recursos que são arrecadados pelo governo federal, ele representa 0,1%. Tá certo? Então, nós não taxamos renda, nós não taxamos patrimônio, tá certo? Tem muita forma de você combater privilegiados. Exato. Veneno, né? Sendo isentos, agrotóxicos, né? Também. Bom, se a gente for falar aqui das isenções, tá certo? A lista é infindável. É infindável. Mas a gente vai realmente aprofundar, lendo bastante aqui esse livro do Eduardo Faiano. Como é que a gente consegue o livro, Faiano? E as pessoas que estão vendo a gente, ouvindo. Como é que vai ser a disseminação aqui dessa publicação? Então, esse livro é uma parceria aí com o Rafael Valim, que é da editora Contra Corrente. O site da editora Contra Corrente tem lá como, acho que já tem também a versão em e-book, a versão digital. Ah, que ótimo. Então, o site da editora Contra Corrente vocês podem encontrar. Eu queria aproveitar e dizer que eu estou com um calendário de lançamentos agora em agosto. Hoje, eu até convido os nossos ouvintes, se puderem ir na Assembleia Legislativa, na LESP, São Paulo, lá no Parque de Ibirapuera. Vai ter o lançamento hoje às 18 horas, entre 18 e 20 horas. Vai ter um debate que a gente vai fazer. Na semana que vem, a gente vai fazer esse debate em Campinas, na Unicamp, no dia 14. Depois, no dia 15, nós vamos lançar esse livro no Senado, no Senado, dia 15 de agosto, às 14 horas. Vai ter um ato da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, no Senado Federal. Enfim, depois tem um calendário aí de lançamentos. Mas, enfim, eu gostaria de fazer um convite a quem puder, se puder ir hoje no lançamento, às 6 horas da tarde, na Assembleia Legislativa de São Paulo, auditório Teutono Vilela. Eu agradeceria muito e ficaria muito feliz. Muito bem. Lembrando que o prefácio é do professor Luiz Gonzaga Beluso, né? Ah, muito bem, muito bem lembrado. Quer dizer, eu fiquei muito honrado, muito honrado mesmo, porque o Beluso, você sabe, é uma referência. Não só na economia, mas também como homem público, né? Então, o Beluso me deu a honra desse prefácio, que é um prefácio brilhante. É muito superior ao livro, sem dúvida nenhuma. E também quero lembrar o apoio. A orelha do livro foi escrita pelo Eduardo Moreira, né? Que é um economista que acabou de lançar um livro também sobre a questão da desigualdade, que é um livro importante, né? Eu fiz a orelha do livro dele, eu li o livro dele, eu recomendo fortemente. Então, o meu livro é acompanhado pelo prefácio do Beluso e essa orelha do Eduardo Moreira. Muito bem. Faiane, muito obrigada por você ter vindo aqui em nossos estúdios, também fazer o lançamento desse livro tão necessário para o Brasil de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Grande abraço. Falamos aqui com o Eduardo Faniani, economista, professor do Instituto de Economia da Unicamp.